Mas o senhor vai ficar aí botando um monte de rapazinho jovem, como senhores também, de idade, pra ficarem metralhando pra matar a Ucraina. Para, em nome de Jesus! Tô revoltada com o senhor! Tô pro que der e vier! Se é pra mim morrer por amor dos brasileiros, do mundo todo, o senhor faz o que o senhor quiser. Moro no Rio de Janeiro, na Vila Kennedy, na favela. Ou o senhor para ou nos abandone, em nome de Jesus! Aí fica aí esse presidente Putin também, vai orar em nome de Jesus! Senhores juízes, cadê os senhores pra pegar um presidente e botar preso igual esse Putin? Matando criança, matando idosos, quer acabar com o mundo, botou o Lúcio Ferro dentro do senhor, senhor Putin! Tomara que tenha alguém pra traduzir e mostrar pro senhor! Eu não tô mandando, eu não tô xingando o senhor, não! Como eu não xingo o Bolsonaro, como eu não vou xingar o senhor Putin! O Bolsonaro me parou, a segurança dele, pra me pedir uma foto! Não vou pegar um próximo número! Não, pra nada!